Vamos lá agora Vai começar o Zofiruti Deixa eu ver É, passei por aqui mesmo Já faltam 30 km E a miss Fiii... Vamos lá, tá tudo em obra aqui Esses dias eu vi um vídeo bem recente De uma ponte em obra aqui Eu acho que não vai dar de passado Vamos ver Tomara que dá Para informar aí Diz que está passando tranquilo Ó o jacarezão, velho No toco ainda Toquinho Aí está passando aí Falou que daqui 10km vai ter obra de asfalto Agora não sei Se eu vou soltar tudo isso daqui Capaceiras para a esquerda Lajeio do Pai Mateus para cá Eu acho que depois nós vamos nesse Lajeio do Pai Mateus Só que é bem caro para entrar ali Aí vamos ver se nós conseguimos alguma gambiarra ali Eu vi que uma pessoa é 150 Aí duas diminui, três diminui Vamos ver Mas é muito caro 150 pila Vamos lá 18 km Para cabaceiras Olha que massa Delegacia geral de polícia Delegacia geral de polícia Sertão Ah que é um cenário cara Que doido Ó aqui foi um cenário Da delegacia Supersérie Onde nascem os fortes 2019 Que da hora Sacaram na foto aqui Então eu vou Saindo aqui desse cenário Um amigo ali da caminhoneta Parou perguntar se precisava de ajuda Vamos lá então Cara que massa hein Cabaceiras Primeira estrada de chão Que A gente passa Que é Tão bem sinalizada Toda encruzilhada Tem a plaquinha indicando É difícil hein Oi Vamos meter um asfalto aí mesmo Oi Vamos meter um asfalto aí mesmo hein Tchau 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 E estamos chegando Lá já dá de ver o letreiro da Hollywood nordestina Show da bola meu Massa Massa Tinha um É pra lá Eu só quero ver essa plaquinha Eu acho que é uma placa Legal pra tirar uma foto Ah e pelo jeitinho é tudo a solto Pra chegar aí Ah não Não é Olha um nene de motoca Eu achei que era uma placa de Hollywood E aí 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 Como é que tá Pera aí Deixa eu tirar a moto da estrada Pera aí Já chamo um seguidor aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tudo bem E aí mano E aí Como é que tá Prazer 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 a Deus América 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 Show de São Paulo Show de bola Vou dar na tua por aí Tá Eu sigo vocês lá Às vezes É mesmo Que massa Cara Que massa Que mais conhecido Que cara de segunda Olha Que bom Que bom Vem pra onde Pra cá mesmo Eu só A gente veio por estrada de chão Aí eu só dei a volta Que eu Com essa moda Você gosta de chão Com essa bota É bom Essa aqui Eu fiz a transamazônica E a 319 Nós vamos fazer mês que vem Se Deus quiser Nós vamos pra lá Legal Tá A gente tá indo pra onde hoje Não Ah não Eu vou devagarzinho Já tô descendo Sim Já tem uns 20 dias De sair de casa Ah é mesmo Olha que beleza Eu tô batendo perna por aí Que da hora Bola poço e eu vou indo Tem uma pista de bola em Minas Sim Não Show de bola po É nós vamos ficar aí Santa Catarina Santa Catarina Que cidade Rio do Sul Rio do Sul Rio do Sul Ali eu tenho integrante Tudo bom Tudo bom Chama aí o seguidor De São Paulo Tá rodando aí também A boa parte do Brasil Agora vamos achar ali Para tomar um pastel ali Trocar uma ideia Hollywood Nordestina Cara olha lá Que louco hein Que da hora E agora Onde tem um Lugar aí Para nós comer um pastel Lugar aí Que louco 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 Pode estacionar aqui mesmo? Pode Então deu boa galera Já almoçamos ali com o nosso amigo Aí é a igreja do filme Depois a gente volta aí Aí despedimos Ele seguiu a viagem Agora a gente vai ali na pousada Deixar as coisas E começar a turistada Bora lá Então deu boa galera Deixamos as coisas ali na pousada Agora trocamos de roupa E vamos ali no letreiro E vamos Vou ver quanto que é Tem um guia aqui Que mostra tudo A cidade Vamos tentar achar ele E ver quanto que Que ele vai cobrar Aí se valer a pena A gente contrata A placa do Hollywood Pra lá onde? Onde? É pra lá? Daí mano Daí beleza? Estamos se vendo direto 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 Pra mim é um prazer Show de bola Tá trabalhando aí? Trabalhando aqui Trabalho com obra Ah é? Ah show de bola Aí Posso falar aqui? Eu tô gravando? Com certeza Absoluta Deixa eu até tirar Pra mim é um prazer Então galera Estamos aqui em Cabaceiras Aí a gente estava lá no centro Almoçando Aí o nosso amigo Reconheceu a gente Espera o barulho Passou É verdade Seguidor nosso Show de bola Aqui de Cabaceiras Isso mesmo Não imaginamos Que até alguém daqui Que assistisse a gente E é por isso Que não pode fazer cagada Qualquer lugar Que o cara vai E ter um conhecido Como é que é teu nome mano? Eduardo Eduardo Também anda de moto? Ando de moto Também curto Gosto de moto Show de bola Então aí cara Demais Eu assisto os vídeos De vocês direto Pô que massa Que a gente ficou Bem feliz assim Fiquei feliz demais Porque No que imaginei Eu vim trabalhar Sempre quando é na hora Da meio dia No almoço Aí eu vou lá Aí eu gosto de assistir Os vídeos que vocês postam lá Aí eu fico lá Aí na hora do descanso Descanso Aí peguei agora Vim embora trabalhar Inclusive Estava assistindo o vídeo É mesmo Cara que massa Aí quando passa ali De repente Eu conheci um outro Meu não acredito Aí passa aí Um colega meu Eu disse Volta que eu conheço Aquele cara Ele não me conheceu Mas eu conheço Que massa Se eu tirar uma foto Com ele lá agora Show de bola Pra mim foi um prazer demais Claro Pra nós Seja bem-vindo aqui Cabaceira Obrigado E parabéns aí Pelo canal aí É muito bom mesmo Show de bola Obrigado Com o pessoal que segue E eu gosto de mais Devagarinho vai indo Esse mesmo Que massa Que massa A gente Como tu fica feliz Tu não sabe A gente como fica Quando alguém reconhece Alguém vem conversar E gosta assim Cara Pra nós É tipo Vai valer o dia Vai valer a viagem Assim É muito massa Cara Prazer Obrigado de coração Tudo de bom Foi um prazer Prazer maior meu Prazer É o mesmo Vamos ali Valeu mano Até depois Então deu boa galera Pensa no Cara Gente boa Todo feliz Olha que louco Agora nós vamos ali Tirar umas fotos E depois Ele vai seguir nós Ele vai levar nós ali A Xangui Ali Cara Que doidura Bicho Hollywood Nordestina Escrito Como Se fala Hollywood Show da bola Cara Então deu boa galera Show de bola Show de bola Agora vamos lá Nosso amigo ali Vai levar a gente até No guia Ver se a gente se acerta Lá com o homem Pô mas estrada de chão Eu não ando estrada de chão Cara É realmente É realmente Traz a gente Não é Ela não é Ela não é Eu não vou Vai chá Então É Tá tranquilo Olha aqui Cidadezinha Show Tarde Que massa Que massa Que massa Acompanhar a gente Por aqui Cara Cara Que cidade Show Que massa Aqui podia amanhã Passear sozinho Mas eu acho Que daqui Vai ser interessante O guia Então deu boa galera Acabamos de comer Aqui ó Restaurante Casa Nova Um cuscuz Com carne de sol Tava bom Tia José Bom né Boa Viramos o cuscuz Briseiro e Tapioqueiro Aqui hein Que coisa boa Agora voltar pra pousada Assistir o filme O Alto da Compadecida Né Pra ver como é Que é o B.O. Aqui É Eu nunca assisti Vamos lá Show de bola Pensa no cuscuz Show aí Pode Bora lá Bora lá Então Tchau 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 Tchau